Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Galerinha, estamos aqui de volta no LEGO Marvel Super Heroes, o primeiro jogo, né, gente? E se você assistiu o meu último vídeo do LEGO Marvel Super Heroes, o primeiro jogo que foi jogando com o Homem-Arança e Biont e o Venom, os dois juntos, né? Você viu que eu descobri, eu não sabia, eu não sabia dessa área aqui, gente. Essa área aqui dá pra personalizar, personalizar, entre aspas, né? É, personagens grandes, dá pra você trocar, acho que a cor dele no máximo, né? Mas já é alguma coisa, já é alguma coisa. Isso aí é uma crítica também que eu tenho pra os jogos LEGOs, cara. Eu queria muito que tivesse um personalizador de personagens grandes, já imaginou? Ia dar pra fazer umas coisas bem legais, cara. Ia ser bem maneiro. Eu sei que, tipo, é meio limitado os personagens grandes, mas seria legal, a gente queria, pelo menos, trocar, fazer uma cabeça enorme, um braço pequeno, um negócio meio estranho, né? Mas, enfim, eu falei pra vocês que a gente viria nesse próximo vídeo, que é esse vídeo agora que você tá assistindo, dá uma olhada melhor nisso aqui, ó. Vamos ver como é que funciona melhor esse personalizador, esse criador de personagens grandes, né? Eu tô vendo ali que tem os botões ali, o A pra aceitar, o B pra cancelar e o Y pro personagem atual. Ah, não, no caso é pra usar o personagem que eu já estava, entendi, entendi. No caso, no caso, perdão, gente, eu tô aqui solucionando. No caso, esse aqui é o Hulk. Vamos ver o que dá pra fazer com ele, ó. Dá pra mexer só na cor dele mesmo, né? Aqui é o Hulk vermelho, o Hulk azul. Hulk cinza, garoto, Hulk cinza. Tem o Hulk cinza aqui no jogo, ó. Tem o vermelho, que já tem o vermelho no jogo, né? Só que ele tá com a bermuda diferente, que é a bermuda amarela. Se eu não me engano, a bermuda dele é preta, não tenho certeza. Hulk azul, que inverte, né? Ele fica com a bermuda verde e a pele azul. E tem o Hulk cinza, que tá quase igual. O Hulk cinza, a única diferença é que o Hulk cinza, ele tem a bermuda azul, né, gente? É um azul meio claro. Ok. Vamos ver o outro personagem que tem aqui do lado. Deixa eu ver quem que é. Esse aqui é o Hulk vermelho mesmo. Olha lá, ele, no caso, ele tem a bermuda preta, como eu falei pra vocês. Vamos trocar aqui. Cadê a parte de trocar? Só dá pra trocar a cor. Hulk amarelo. Que maneiro, cara. A gente vai jogar com o Hulk amarelo depois. Com a bermuda vermelha. Hulk azul com a bermuda verde, igual o outro. Hulk preto, cara. Hulk preto com a bermuda vermelha. Olha que legal. Legal, cara. Eu gostei. A gente vai fazer alguns vídeos aí, de vez em quando, com esses personagens. Calma aí. Vamos dar uma conferida aqui, no geral, ó. Tem aqui, acho que é a Hulk Buster essa aqui. Vamos ver. Hulk Buster com a voz do Hulk. E vamos ver o que dá pra alterar. Dá pra alterar a cor. Olha só. Hulk Buster do Hulk. A Hulk Buster já é pra caçar o Hulk, né? Tipo, a caça Hulk. Então, não seria um caça Hulk do Hulk. Não faz muito sentido, né? Seria o Iron Buster. Seria pra caçar o... Caça... Caçar o aumento de ferro. Aí seria o contrário, né? O Hulk caçando o aumento de ferro. Aí pra eles ter a cor verde. Vamos ver a próxima cor. Eu diria que é um cinza, né? Gostei, gostei. Ficou legal. Não. Isso aqui seria uma cor gelo, né? Esse aqui é o cinza, ó. Prata. Gostei. Cara, tem umas cores maneiras aqui, ó. Tem umas cores maneiras. Dá pra gente usar também. Ok. Vamos para o outro personagem que eu acho que é o Colossus. Todos os personagens aqui nesse personalizador de personagens grandes tem a voz do Hulk. Vamos ver as cores que ele tem. Tem o azul. Tem o verde com o vermelho. Ficou engraçado. Nossa, cara. Esse aí ficou... Esse aí ficou legal. Mas ficou parecendo que ele é a versão feminina. Se ele tivesse um batom ali, o Colossus, seria o Colossus mulher, né? Gostei desse aqui, ó. Gostei desse aqui. Beleza. Vamos ver o outro. Esse personagem aqui do lado... Esse aqui eu já não lembro. Vamos ver quem é. Pelo formato eu não lembro. O Rino, né? Nossa, o Rino rosa, cara. O Rino verde, o Rino vermelho. Ele só tem algumas cores, ó. Eu gostei do Rino rosa, cara. Ficou legal. Vamos ver o outro personagem. Esse aqui eu acho que é o Abominável. Deixa eu ver. Abominável. Vamos ver as cores que tem o Abominável. Tem ele em marrom. Parecendo o Groot. Tem ele em vermelho. Tem ele em azul. Ah, o Abominável não ficou muito legal, não, gente. Não gostei muito, não. Tem um aqui que a gente ainda não tem esse personagem. Eu acho que é o Duende Verde Grandão. Aí dá pra trocar a cor dele. Tem aqui mais um que eu acho que é o Groot. É o Groot. Vamos ver as cores que o Groot tem. O Groot de gelo, Groot de fogo e o Groot de planta, cara. E o Groot de terra, né? Tem todos os elementos do Groot. É o Groot elemental, né? O Groot elemental. Vamos ver na outra cabine. Calma aí. Eu já tô aqui com o Hulk cinza. Vamos ver na outra cabine. Aqui temos... Quem é você? É outro Hulk. Ué, é outro Hulk, gente. Tem alguma cor diferente? Não, é a mesma cor. É a mesma coisa. Deixa eu ver. Não, ó. Tem o Blob. Esse aí acho que é o Blob, se eu não me engano o nome dele. Nossa. Esse aqui ficou engraçado. Esse rosa aí. Os rosas ficam muito engraçados, ó. Porque cada um dá uma sensação diferente. Pra mim ficou parecendo que ele é uma bailarina. O Blob aí ficou parecendo uma bailarina, cara. Engraçado. Tá, o Blob eu não gostei muito não. Só da bailarina lá. Deixa eu ver se aqui ainda é o Blob. Então, tudo bem. Vai ter as mesmas cores. Não, na verdade eu cliquei no errado. Esse aqui, no caso, é o Lagarto, né? O professor Kurt Connors, né? Ele é amarelo. Ele é amarelo e ficou engraçado, cara. Ficou bom. Caraca, o vermelho ficou bem legal, cara. Vermelho ficou legal ali, gente. Azul também. Nossa, o vermelho ficou muito bom. O vermelho ficou muito, muito bom, gente. Gostei do vermelho. Tá, esse aqui... Esse aqui foi o que a gente viu. Agora tem o V. Eu acho que é um robô do... Isso, é o robô do... Como é que é o nome dele, gente? Nossa, me fugiu a memória agora. É o robô do... Doutor Destino, né? Doutor Destino, acho que é. Doctor Doom. E ele fica bonito, cara. Olha, azul ficou bonito. Se não fosse essa cara dele verde, ele ficaria muito bonitinho. Azul com branco. Gostei. Gostei dele mais com azul, com branco, hein? Ficou legal. Certo, tem mais um aqui. Esse aqui eu acho que é o... Eu ia falar o nome dele, mas eu esqueci o nome dele. O Fanático, né? Tem ele azul, ele verde e ele amarelo. Ele amarelo ficou bom, cara. Ele amarelo ficou bom. Ok, vamos ver o próximo aqui. Já não lembro mais quem é. Venom. Venom. Que cores você tem? Venom. Tem o Venom verde. Tem o Venom amarelo. Tem o Venom azul. Cara, não tem o Venom vermelho. Porque se tivesse o Venom vermelho, seria tipo o Carificina gigante, né, cara? A gente podia falar que era o Carificina gigante. Não tem, gente. Não tem. Tá. Esse aqui a gente já usou ele. Deixa eu ver. Já, é o Venom. Ok. E esse último, quem será? Ah, é o Curse. É o Curse. O Curse... Nossa, ficou bem estranho ele, assim. Não, ele tá me lembrando alguém, assim, cara. Como é que é o nome dele lá? O Z... Zugor. Z... Z... Zurg. Acho que é Zurg lá do Buzz Lightyear. Sabe? Ele tá lembrando ele, cara. Eu não lembro o nome dele direito. Mas tá lembrando ele, ó. Com essa cor aqui. Ficou legal. E... Acabou, né? Acabou. Tá certo. É isso aí. Então tá. Vamos usar aqui. Deixa eu ver aqui. A gente vai usar um Hulk nesse vídeo. Fazer alguma missãozinha. Alguma coisa que dê pra fazer com o Hulk. Deixa eu ver que cor que eu vou usar o Hulk aqui, ó. Tem o cinza. Vamos... Deixa eu trocar aqui. Tem o cinza. Tem o vermelho que a gente já usou. E tem o azul. Vou usar o cinza. Vou usar o cinza, gente. Vou usar o cinza. Que já tá aqui comigo. Vamos lá. Eu acho que eu já sei o que a gente pode estar fazendo. Deixa eu ver se eu posso me teletransportar daqui pra área que eu quero fazer. O que eu quero fazer. Cadê? Se eu não me engano, é por aqui. Ou é por aqui. Um dos dois. Não lembro direito. Vou me teletransportar... Pra cá, ó. Vou me teletransportar pra cá. E a gente vai ver. É porque tem uma batalha... Eita, nós. Meu celular tá aqui, ó. Tá tocando aqui e avisando que deu os 10 minutos já do vídeo. Eu esqueci de silenciar ele. Essa área aí, gente, que eu fui... Tem uma batalha com o Curse. Por isso que eu tô levando o Hulk cinza pra lá. Vamos ver se eu consigo achar aqui a batalha com o Curse. Se eu não me engano, fica pro lado... Um desses lados aqui. Cara, vai ser melhor eu colocar um personagem voador, né? E chega lá mais rápido. Deixa eu ver se é pra cá ou se é pra lá. É pra esse lado aqui. Porém, não é aqui. Calma lá. É um pouco mais à frente. Deixa eu ver se é aqui... Não é... Aqui, ó. Onde tá brilhando ali, gente, é a batalha com o Curse. Tem a batalha também com o Hulk vermelho. A gente vai lá também fazer Hulk cinza contra Hulk vermelho, né? Não é bem o Hulk cinza, né, gente? Ele tá mais pra um Hulk cor gelo, né? Seria um azul bem clarinho, né? Mas ele tá também lembrando o Hulk cinza. Então eu vou chamar ele de Hulk cinza, tá? Vamos lá. Vamos aqui... Batalhar com o Curse. Venha, Curse. Venha. Lutar contra o Hulk cinza. Hulk cinza vai te dar uma lição. Com o short rosa, né? Detalhe que ele tá com o short rosa. Hulk smash. Hulk não tá de brincadeira. Tapando o Hulk. Tapando o Hulk. Toma essa, Curse. Toma essa, Curse. Derrotamos. Derrotamos o Curse, gente. Derrotamos o Curse. Agora vamos batalhar com o Hulk vermelho. Tem uma batalha com o Hulk vermelho também. Vamos lá na frente. Eu acho que não tá muito distante daqui. A minha voz tá começando a cansar um pouco. A minha garganta, na verdade. Tô precisando de um pouco de água. Já já vou tomar minha aguinha. Muito importante se hidratar, né, gente? Se hidrate. Tome água. Faz bem pra vida. Faz bem pra você. Então tome bastante água. Vamos lá. Estamos chegando. Eu acho que o próximo que eu vou usar vai ser o Hulk... Hulk amarelo ou Hulk preto, cara. Agora eu tô em dúvida. Que eu gostei do Hulk amarelo e Hulk preto também lá. Eu gostei, cara. Eu não sei. Acho que vai ser com o Hulk amarelo. Vai. Ou amarelo. Depois eu faço com o Hulk preto. Cadê a batalha com o Hulk vermelho? Fica aqui no cantinho. Olha lá. Apareceu já. Esta aqui é a batalha com o Hulk vermelho. Quando você desbloqueia o Hulk vermelho. Vamos lá. Pode vir. Pode vir o Hulk vermelho. Ah, tá se achando forte, né? Tá se achando o forte. Só que eu sou mais forte que você. Tá? Eu sou mais forte que você. Ah, e teve algum vídeo aí, gente? Teve algum vídeo que eu fiz com o Hulk vermelho. Que eu dei uma informação errada pra vocês. O Hulk vermelho não é o Bruce Banner. Lembrei que vídeo que foi. Vencemos o Hulk vermelho, ó. Vencemos ele. Ok. Só pra finalizar o vídeo. Eu lembrei que vídeo que foi. Foi no LEGO DC Super Villains que eu criei o Hulk vermelho. E eu falei que ele era o Bruce Banner. O Hulk vermelho é o Bruce Banner. Mas na verdade, o Hulk vermelho não é o Bruce Banner, gente. O Hulk vermelho é o General Ross. O General Ross que se torna o Hulk vermelho. Eu errei na informação que eu passei pra vocês. Enfim, pessoal. A gente fez aqui. Criamos, entre aspas, o Hulk cinza nesse jogo. Sem mod, sem nada. Eu estou aqui solucionando. Eu achei bem maneiro. Pena que não dá pra modificar o cabelo, o braço dele, a cara dele. Se desse pra modificar, ia ficar bem maneiro. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se for novo por aqui. Ativa também o sininho da notificação. Me segue no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!